O objetivo dessa pesquisa foi procurar entender as razões apresentadas pela Igreja para justificar a instituição da escravidão no Brasil, no século XVI, além de observar como as diferentes ações práticas da escravidão dialogaram com essa expectativa moral sobre ela. Para fazer essa pesquisa foi lida uma série de pontos primários, como as várias leis rédeas presentes nas Binações Filipinas e Monolinas, assim como várias fontes secundárias visando expandir o conhecimento sobre o debate historográfico desse tema. Bom, é importante a gente ter em mente, nesse contexto do século XVI, das expansões ultramarinas, da colonização da América, que por trás delas havia um propósito fundamentalmente evangelizador. Era esperado por parte desses cristãos que convertessem os pagãos e os infiéis e salvassem suas almas nesses processos da expansão da fé cristã. E dentro da América portuguesa, nessa relação entre os indígenas, os nativos e os europeus cristãos, o marco importante desse processo foi um conflito entre dois grupos, os missionários, aqui normalmente os jesuítas, e os colonos. Onde os primeiros, os missionários, sempre criticavam as autoridades coloniais, como os colonos escravizavam de formas ilegítimas os indígenas e sempre atrapalhavam os esforços evangelizadores dos missionários. E esse conflito entre missionários e colonos se estendeu até que, em determinado ponto, veio da igreja o veto à escravidão dos indígenas. Isso não significou que a escravidão acabou de vez. Mas, ganhando o status de ilegalidade, forneceu uma arma importante para os missionários dentro desse conflito, com os colonos pelo controle dos indígenas. E, sendo apresentada uma alternativa ao trabalho escravo indígena, foi a da introdução de escravos vindo da Guiné, ou seja, da África, para as terras brasileiras. Isso faria sentido, do ponto de vista doutrinário, enquanto retirasse o africano pagão de suas terras e o inserissem dentro de terras cristãs, assim facilitando os meios pelos quais ele pudesse ser convertido. Só que, para que isso fosse possível, era esperado, por parte desses agentes escravagistas, que eles fornecessem diversos procedimentos para garantir a correta cristianização desses africanos, desses pagãos. Então, primeiramente, era esperado que a escravidão, a condição do escravo fosse legítima, ou seja, fosse o vestido de forma legítima. Isso poderia ser uma guerra justa, ou seja, uma guerra travada contra pagãos, contra infiéis, portanto, feito cativo dessa maneira. Se ele se vendesse voluntariamente para a escravidão, ou, enfim. O importante era que ele fosse obtido de forma considerada legítima. Depois disso, era esperado que os cavistas, talvez ainda nos portos, batizassem esses escravos da forma correta, e, uma vez ele chegando nas terras cristãs, que ele fosse submetido a diversos processos que o inserisse dentro da sociedade cristã, portanto, que ele participasse dos sacramentos, que ele frequentasse a missa de domingo, e o que mais fosse necessário. No entanto, quando observamos o exercício prático, real, dessas ações escravistas, nós vemos que as duas coisas podem entrar em descompasso. Frequentemente, os escravos eram obtidos de formas ilegítimas, ou seja, às vezes eles eram obtidos em guerras consideradas injustas. Um caso exemplar seria do reino do Congo, que se converteu ao cristianismo, mas, no entanto, diversas guerras foram travadas dentro desse reino do Congo, um reino cristão, para obter escravos. Esses escravos, frequentemente ilegítimos, às vezes não eram batizados da forma correta. Chegando nas terras brasileiras, eles não eram submetidos de forma correta também aos exercícios cristianizadores, não participavam corretamente dos sacramentos, não obtiam as condições para frequentar a missa de domingo, enfim. Isso, é claro, expandiu o conflito entre missionários e colonos, aumentando a complexidade da sociedade, mas, ao mesmo tempo, não significa que foi desnecessário a elaboração de justificativas que legitimassem essa prática dentro da sociedade cristã. Bom, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham se interessado sobre o tema. Obrigado. Obrigado.